Gente, prestem atenção aqui, dá tempo de revisar e aumentar o valor da aposentadoria em 2023? Saiba se pode. Matéria do jornal UOL, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, bem como nós vamos deixar o link da publicação oficial na descrição desse vídeo. Pessoal, olha que matéria importante do UOL. Por que, gente? Porque confirma várias orientações que nós passamos anteriormente. É importante que vocês observem essa matéria do jornal UOL, porque na entrevista foram ouvidos diversos especialistas. Trata-se dos maiores especialistas do direito previdenciário brasileiro. É importante que vocês observem com atenção essa publicação. Diz a matéria, os aposentados que têm direito à revisão da vida toda da aposentadoria ainda podem... Preste atenção. Estou orientando isso todos os dias. Ainda pode entrar na justiça para pedir a correção em 2023. Veja como fazer. O que é preciso saber para pedir a revisão da vida toda? Preste atenção aqui. Vamos começar logo com Adriana Bramante. Agora é o momento para pedir a revisão da vida toda. Já que o STF, Supremo Tribunal Federal, reconheceu a revisão em dezembro de 2022. Os segurados que estão dentro das regras devem entrar com o processo logo. O que a doutora Adriana Bramante, que é presidente do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, está dizendo? Olha, foi aprovada a revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. Entre logo com esse processo. Lembrando, gente, o Supremo Tribunal Federal, como ela mesma diz aqui, aprovou a possibilidade. Você tem que entrar com a ação, se preencher os requisitos, para saber se você faz jus ou não. Não será automática a concessão da revisão da vida toda. Vamos ver o que diz outra especialista? Preste atenção aqui. É bom que a pessoa que tem direito entre logo com a ação. É melhor não esperar muito tempo depois de avaliar se a revisão vale a pena para não correr o risco de perder o direito. Não dorme, não. Entra logo com essa ação. Link na descrição. Cristiane Grano Reich, advogada especializada em direito trabalhista e direito previdenciário. Eu também sou. Olha que legal. Direito trabalhista e direito previdenciário. Vamos continuar. A revisão permite que os aposentados usem todos, todos, todos os salários recebidos para calcular o valor da aposentadoria. E não apenas os pagamentos depois de julho de 1994, que é a regra. O que a matéria está dizendo, pessoal? O INSS. Quando você vai pedir a sua aposentadoria, eles consideram apenas aquilo que você pagou depois de julho de 1994. Qual é o resultado disso, gente? Um achatamento. Uma redução no valor do seu benefício. E aí agora veio o Supremo Tribunal Federal e disse, olha aí, INSS, não é bem assim que funciona. Você deve considerar no cálculo todas as contribuições. Todas. E não somente aquelas que foram pagas depois de julho de 1994. Porque assim você faz um confisco das contribuições do trabalhador. Verdadeiro confisco aqui para reduzir o valor da aposentadoria do segurado. Não é bem assim. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Walter, quem tem direito à revisão? Preste atenção aqui. A revisão pode ser pedida por aposentados que começaram a receber seus benefícios entre o dia 29 de novembro de 1999 a 12 de novembro de 2019. Um dia antes da reforma da Previdência. Vamos explicar isso aqui. Esse parágrafo. Vejamos. A revisão da vida toda, ela segue a regra da decadência. Que basicamente é o seguinte. O artigo 103 da lei 8.203 de 91. Diz que o prazo para você pedir a revisão de qualquer benefício é de 10 anos. Se você não fizer isso, se você não exercer esse direito no período de 10 anos, você perdeu essa possibilidade. Primeiro ponto. O segundo ponto aqui é que em 2019 nós tivemos a reforma da Previdência. Emenda Constitucional nº 103 de 2019. A reforma da Previdência, ela tirou a possibilidade da revisão da vida toda. Então, a emenda constitucional nº 103 de 2019 acabou com a revisão da vida toda. Só que essa regra aqui da reforma da Previdência só passou a valer depois da sua entrada em vigor. Depois da promulgação da emenda constitucional que foi 12 de novembro de 2019. Por isso que você tem direito até 12 de novembro de 2019. Agora observe aqui. Se você se aposentou depois de 12 de novembro de 2019 com as regras anteriores, mesmo assim você faz jus, você tem direito à revisão da vida toda. Ou ainda, suponha que você deu entrada na sua aposentadoria ou na pensão antes de 12 de novembro de 2019. Só que o INSS concedeu, por exemplo, em 2020, 2021, 2022 ou até agora em 2023. Valtteri, e nesse caso? Você tem direito porque nós temos um princípio chamado de direito adquirido. Vai preservar os seus direitos. O INSS que concedeu depois, mas você deu entrada antes. Então, o que vale é quando você deu entrada. Então, nessas duas hipóteses, você tem direito a pedir, a solicitar a revisão da vida toda, mesmo depois de 12 de novembro de 2019, fazendo aqui uma complementação da matéria. Vamos lá. Quem tem direito? Quem se aposentou com direito adquirido nas regras anteriores também pode pedir a revisão da vida toda. É tudo que eu acabei de explicar para vocês. Mesmo assim, quem tem direito? Mesmo assim, é preciso pedir a revisão em até 10 anos contados a partir do mês seguinte ao do pagamento da primeira aposentadoria. Essas normas aqui, essas regras, estão lá no artigo 103 da lei 8.203 de 1991. Se um aposentado começou a receber o benefício em novembro de 2012, por exemplo, o prazo é até dezembro de 2022. Perceberam? Tirando as exceções de quem se aposentou depois de 2019, que é tudo isso que eu acabei de explicar com o direito adquirido em regras anteriores, o prazo para pedir a revisão de aposentadoria termina em 2029. Com as exceções aqui que eu acabei de explicar. Então você tem até 2029, para quem tem direito e não preencheu ainda os 10 anos, não perdeu o prazo de 10 anos, até 2029 você pode pedir a revisão da vida toda para elevar. Olha o termo, matéria do UOL, ouviu Adriane Bramante e outros advogados aí. Eleva aumentar o valor da aposentadoria para aposentados que receberam benefício até 2019. A regra anterior, preste atenção aqui na matéria do UOL. Em 1999, a reforma da Previdência da época alterou o cálculo dos benefícios, alterou aqui os cálculos do benefício, ao estabelecer que contribuições ao INSS anteriores ao plano real não seriam consideradas na conta. Não seriam consideradas na conta. É um absurdo, né? Uma regra dessa, né? E o pior de tudo é que a população ficou quieta naquela época. Por isso que eu chamo a atenção de vocês para não ficarem calados quando mexerem nos seus direitos. A moeda vigente no Brasil até 30 de junho de 94 era o cruzeiro real. Para considerar os salários anteriores ao real no cálculo da aposentadoria, é preciso primeiro converter a moeda em real para depois fazer o cálculo. Por isso que é importante que tenha os cálculos feitos por um especialista. A decisão do STF pode ser aplicada a todos os processos que estão na justiça sobre o tema. Ok? Então, todos os processos que estão lá, você pode aplicar aí a decisão do Supremo Tribunal Federal. Walter, para quem vale a pena a revisão da vida toda? Para quem compensa pedir a revisão da vida toda? Preste atenção aqui no que disse Renata Severo. Renata Severo, especialista em direito previdenciário do Vilhenia Silva Advogados. Escritório Vilhenia Silva Advogados. Eu disse que o UOL ouviu, entrevistou um monte de especialistas, não é isso? Estão todos concordando com o que eu estou dizendo aqui todos os dias. Olha o que ela diz. A revisão vale a pena, ou seja, compensa principalmente para os aposentados que fizeram contribuições maiores. Fizeram boas contribuições ao INSS antes de julho de 1994. Em suma, é isso que ela está dizendo. É o que eu tenho dito aqui todos os dias. E por fim, preste atenção aqui. Como pedir a revisão da vida toda? O aposentado precisa entrar com uma ação individual. Sozinho, você vai entrar com uma ação na justiça. A decisão do Supremo Tribunal Federal não obriga o INSS a fazer a revisão das aposentadorias por conta própria. Não é do mesmo jeito lá da revisão do artigo 29. Eu estou recebendo muitas mensagens aqui no seguinte sentido. Walter, quando eu vou receber a revisão da vida toda? E aí eu pergunto para a pessoa. Você entrou com uma ação? Não, eu não entrei não. Estou esperando pagar. Não vai receber nunca. Você vai perder o seu direito se você não ingressar com ação individual, sozinho. Se você ficar esperando o INSS pagar, você vai receber. Vai receber, mas demora. Espera sentado que em pé cansa. Somente a justiça pode decidir quem tem direito ou não. Eu discordo dessa parte aqui porque o INSS está fazendo na via administrativa. Mas é importante ter a assessoria e muito, muito mais importante ainda ter os cálculos feitos por um especialista. Mas essa informação não é de toda verdadeira. Você pode pedir na via administrativa. Link na descrição do vídeo. O INSS inclusive abriu uma possibilidade para revisão da vida toda. Para pedir, fazer o pedido da revisão da vida toda diretamente na agência do INSS ou por meio do aplicativo ou site meu INSS. O IBDP diz que a ação pode garantir, pode garantir que o beneficiário tenha uma revisão na aposentadoria e receba os últimos cinco anos de atrasados. Aqui é a bolada de atrasados que você irá receber. Bolada por minha conta. Ele está dizendo apenas que você recebe os últimos cinco anos. Mas você recebe uma boa quantia. O IBDP afirma que cerca de 20% dos aposentados poderiam ser beneficiados pela revisão da vida toda. Gente, essa última informação. Preste atenção aqui. Nós temos cerca de 37 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. O IBDP diz que, ó, IBDP afirma que cerca de 20% dos aposentados poderiam pedir a revisão da vida toda. Percebeu, você que é advogado, advogada, percebeu a importância dessa revisão? Olha o mercado para você atuar. Não perde tempo não. Link na descrição do vídeo. Agora você, meu seguidor, minha seguidora, vai escrever aí abaixo nos comentários se você entendeu o que eu te expliquei até aqui. Escreva aí nos comentários. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Obrigado. Obrigado.